Música Ilustração, apague da memória os pequenos desentendimentos. Diz uma lenda árabe que dois amigos viajavam pelo deserto, em um determinado ponto da viagem, discutiram. Um deles, ofendido, sem nada dizer, escreveu na areia, Hoje, meu melhor amigo me bateu no rosto. Seguiram viagem e chegaram ao oásis, onde resolveram tomar um banho. O que havia sido esbofeteado começou a se afogar e foi salvo pelo amigo. Ao recuperar-se, pegou um estilete e escreveu numa pedra, Hoje, meu melhor amigo salvou minha vida. Intrigado, o amigo perguntou, Porque, depois que bati em seu rosto, você escreveu na areia e, agora, escreveu na pedra. Sorrindo, o outro amigo respondeu, Quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia, Onde o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar. Porém, quando nos faz algo grandioso, Devemos gravar na pedra da memória do coração, Onde vento nenhum do mundo poderá apagar. Deixe que o vento apague da sua memória as coisas pequenas, Como desentendimentos corriqueiros, Que todo dia estamos sujeitos a ter no trabalho. Guarde na lembrança as coisas boas, Que normalmente as pessoas fazem e que poucas vezes são lembradas. Reflexão, resolva problemas com amor. O Senhor Jesus disse que precisamos nos esforçar para manter a paz. Devemos fazer isso mesmo quando parece que vamos sair perdendo. No sermão do monte, ele deu excelentes conselhos sobre o que fazer quando há desentendimentos. Por exemplo, ele disse para seus discípulos serem mansos, pacificadores, Eliminarem sentimentos de raiva, Resolverem rapidamente os problemas e amarem seus inimigos. Mateus capítulo 5, versículos 5 e 9, 22, 25, 44.